Olá, amigos, bom dia, bom dia. Olá, internautas, você que sempre nos acompanha aqui na página da Rádio Tribuna de Iguatú. Um abraço para você, muito bom dia. Nessa manhã de quarta-feira, quarta-feira, 15 de março de 2023. Realizando esse pequeno vídeo, esse rápido vídeo, porque a chuva já está chegando ali, nós estamos sem internet para transmissão ao vivo, e a gente está gravando esse vídeo para você que está gerando sonho, imagem, para a TV Tendo Tudo e o portal Iguatú Notícias, ao vivo, direto da Ponte Demócrito Rocha, na cidade de Iguatú. Só para mostrar para vocês aqui as novidades de como estão aqui as águas, o nível das águas no leito do rio Jaguaribe, correndo aqui por debaixo da Ponte Demócrito Rocha, na cidade de Iguatú. Lembrando que o número, né, na escala, está mostrando nesse momento, e as águas estão na escala de número 12, graças às chuvas nas ribeirinhas, né, do, do, vindo lá de Cariúz, melhor dizendo, essas últimas chuvas na região do Cariúz. Daí então, o rio Jaguaribe já está recebendo essas águas, e nós já estamos na marca aqui do 12, quase beirando no 13, as marcas aqui do leito do rio Jaguaribe, no Cardô, aliás, desculpa, na Ponte Demócrito Rocha, tá bom? Então, esse foi um registro que eu quis fazer para você aqui nesse momento, rapidamente, porque já está neblinando, e eu vou ter que me ausentar, né, procurar um abrigo aqui para o nosso equipamento. Pois bem, então, esse foi um registro para você, muito obrigada, você que acompanhou esse vídeo. Lembrando que estamos trabalhando em nome do Recanto, do Sabor, Joaquim Lanches, Picanha Grill, Restaurante Servi-Servi, Dona Helena II, Fomento Hortifruti, Unifico Faculdades Integradas do Ceará, Flora Pura e Rede de Comunicação, ANC. E a chuva está aumentando, eu vou passar, né, sair agora, me ausentar. Deixar um abraço para você, muito obrigada, como sempre, pelo carinho da sua companhia, da sua audiência de sempre. Você que não está seguindo a página da Raio Tribuna de Iguatú, aproveita agora e segue, curte nossa página e segue nossa página. Um abraço para você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, obrigada a você também que nos assistiu pela página da TV, de tudo e portal Iguatú Notícias. Tchau, tchau, gente. Até uma outra oportunidade, se assim o Senhor Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.